E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E vocês pediram, e tá aqui pedindo bastante, hein? E tá aqui a análise da Mary 14, a nova personagem que chegou junto ao Global de Graça. E a gente vai entender se Cavalo Dado não se olha os dentes, ou se, meu, deixa ela no mais uma personagem de graça que vai ficar esquentando o banco. Tá, eu vou falar tudo no detalhe, é uma personagem complicada, então pega a pipoca, que o vídeo vai ser longo. Mas espero que vocês gostem. Deixa o like já pra não esquecer. Também ativa o sininho pra receber todas as notificações. Se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Se der pra se tornar membro, dá essa força ainda maior pra gente. Meu, manda pau. A gente vai reformular o esquema de membros pro ano que vem. Vai ter muita mais coisa legal chegando. Então dá essa força pra gente aí que a gente volta com tudo. Sem mais delongas, bora conferir mais esses personagens juntos. Vem comigo. Beleza, galera. Então, Mary é uma PI 15, tanque e ela é uma Rock Snake Soul, que obviamente está com uma descrição errada aqui. O que tá aqui é que ela ganha 55 de Rage quando começa a partida. Ou seja, ela seria uma Bear, vai? Porque ela recebe uma quantidade extra de Rage quando começa. Mas tá tudo errado, tá? Porque ela é uma Snake. Então deve ser 55 de Rage extra quando ela ataca. Lá fora, ela é uma mistura de... Porque Rock Snake, né? De Rock, né? De Turtle com Snake. Então ela vai ganhar Rage extra quando ela ataca ou quando ela é atacada. Eu acho que é isso. Só deve estar errado aqui essa tradução aqui, né? Então, palmas aí pra Finger Fun. É, fazer o que, né, gente? Mas tá bom. É isso daí. Eu acredito que seja isso pro Global também. Então fique esperto que é isso daí. Eu acho que ela nem começa lutando. Eu não vi, né? Ninguém pôs ela ainda no time. Mas nem imagino que ela comece lutando. Então deve ser isso daí. Deve ser soltar errado. Com relação aos detalhes, gente. Ela tem basicamente o bloqueio melhor do que a grande maioria dos tanques. E essa relação Damage-Rest Rate aqui dela é boa também. Tá? 30% de Block. É interessante. Block Power, né? Se comparar aqui, por exemplo, com os últimos que saiu. O Robert tem bastante bloqueio. Tem o mesmo aqui. Aqui também semelhante. Ele tem um pouquinho menos de Rest Rate. Um pouquinho mais de Damage. O bloqueio é bem menor. 2% menor. Você pega o Billy, por exemplo. Aí a relação vai ser inferior já. A soma vai ser inferior em 1%. E o bloqueio é bem menor. O Block Power é bem menor também. Mesmo em Yamazaki. Você pega o Yama. O Bloqueio é super menor comparado ao dela. 10% menor. O Bloqueio é bem menor. Também o Block Power. E aqui a relação é a mesma, né? Um pouco mais é a mesma do Robert. E a mesma dela na relação, mas um pouquinho diferente. Porque ele tem mais Damage e menos Rest Rate. Com relação aqui, ataque, defesa e HP, são bem parecidos. Você pega o Robert aqui, ó. Ele perde para o Yamazaki. Porque o Yamazaki é muito forte nesses três. Perde um pouco para ela. Mas assim, é coisa pouca. Mesmo porque estão evoluídos um pouco diferentes. Cada um na minha conta. Então assim, isso em si não leva em consideração. Tá? Não é bem pouquinho isso aqui. É bem parecido. Ou um pouquinho a mais. Porque a menos não vai fazer grande diferença. O negócio é só entender que o Bloqueio dela é bem bom. Fechou? E ela tem um pouco mais de Breast Bridge. Com relação a Fates. O primeiro é com a King 13. Eles estão brincando, né gente? King 13, bem. Mas é um sinal de que eventualmente ela vem. Talvez venha até em janeiro, quem sabe, né? Porque se já incluíram aqui, ela deve estar chegando. A Angel 15, que eu não tenho. E a Elizabeth. Então isso é difícil, porque tem um personagem impossível de conseguir. E tem mais outros dois API 15. O segundo é a Mary mesmo. O Orochashiro, o API 15. E o Sting Tiori. O Yoshashiro é o mais difícil aí. O Sting Tiori hoje em dia é bem fácil. Mas enfim, três API 15 aqui também. E o último é o mais fácil. Porque ela própria é a Meili. A Kazumi e a Vanessa. Não tem API 15 aqui. Então bem tranquilo. Ela usa o Beauty Bad. Que não é muito bom pra Team Feminino. Porque disputa com muitos. E Judotomi não é muito disputado. Então esse é tranquilo. Bora falar das skills, na verdade, então. Beleza. Vamos começar aqui com a skill normal. Que é bem interessante, na real. Que é o seguinte. Vai atacar um único inimigo. Tem 50% de chance de stunar o alvo. Acho que vai pra 60 ou 65 com o Thunder, tá? E aí é o seguinte. Se ela acertar um alvo que tiver com Deadly Rolls. Que é um debuff que ela coloca. A gente vai ver. Coloca com o Ultima. A gente vai ver direitinho. Ela vai consumir essa Deadly Rolls. Esse debuff. Pra aumentar 40% do Control Free Rate dela. Por um turno. Então vai ficar mais difícil dela ser controlada. Além disso, ela vai restaurar 15% do HP perdido. E 15% do máximo HP. Então é bastante a recuperação de HP dela. Claro que não é. Essa recuperação. Ela não é aquela imune. A redução de cura e tal. Então ela leva um prejuízo aí. Se você tiver do outro lado alguém que corte a cura. Fechou? Então fica só ligado nisso aí. Ela se recupera bastante. Mas como não é imune a isso. Pode ser que debilite bem essa cura dela. Aumenta 25%. Isso aqui que eu acho que é uma das coisas mais legais. Aumenta 25% da defesa. De todo mundo na Front Row. Na linha da frente. Fica 30% com o Thunder. Então aumenta bastante. A defesa da galera da linha da frente. Dá pra você combar com personagens. Que quanto mais defesa tem. Mais dano dão. Por exemplo o Chang. Mas eu uso o Chang de suporte. Então quando ele entrar ali. Ele se beneficiaria. Mas de resto eu não consigo lembrar de ninguém. Mas fiquem espertos aí. Se aparecer personagens que tenham essa habilidade. De quanto melhor defesa melhor o personagem. Ela vai combar bem. Vai ter uma sinergia legal com esse personagem. Isso é por dois rounds. Com o Thunder. Ela dá também esses 30% de defesa. 25% mais 30% como eu falei com o Thunder. Pra quem estiver atrás dela também. Então já é interessante. Por exemplo. Você combar ela com o Iori. A gente vai ver que. Colocar ela na frente do Iori. Pode ser uma boa ideia. Vocês vão ver. Vale a pena colocar ela na frente da Asuka. Por exemplo. Eu acho que não. Porque a Asuka. Quando ela se transformar. Tirar a roupa lá. Ela vai perder toda a defesa. Então 25% de zero é zero. 30% de zero é zero. Então não é uma das melhores. Vocês vão ver que ainda tem uma coisa que é interessante. Para colocar ela na frente da Asuka. Mas. Eu acho que dá para você pôr ela na frente da Mai. Por exemplo. Num time female. E vai render melhor. Por exemplo. Tá bom? Só dando umas ideias aí. Isso por dois rounds. E pode destacar. Ou seja. Se ela der skill dois rounds seguidos. Vai aumentar 60% aí. De todo mundo na linha da frente. E de quem estiver atrás dela. Bem legal. Além do que. A defesa. Esse aumento de defesa. Vai dobrar. Se for uma lutadora feminina. Beleza? Então isso é mais legal ainda. Porque aí vai para 60%. Imaginando aí que você já está com o Thunder aberto. 60%. Tanto para quem estiver na linha dela. Linha da frente. Linha da frente. Ou quem estiver atrás dela. Então. Aumenta bastante aqui a defesa. Tá. Aí claro. Personagens femininos. Já o combo com o Chang. Já não seria tão legal. Funciona. Mas não receberia esse dobro. Fechou? Legal. Aí. Por um round. Tá. Depois que ela soltar a skill. Por um round. Ela tem 10% de chance. De resistir a 60% do dano. Que foi causado nela. Não tem o limite. Então. Toda vez que atacarem ela. Ela vai tentar resistir. A 60% do dano. Tomar só 40%. Só que. Isso aumenta. Em 2%. A cada 10% de bloco. Que ela tiver. Fechou? Então. Isso que é legal. Porque ela começa com o bloco. Já grande. A gente vai ver. Que tem outras maneiras dela ganhar bloco. E. Quanto mais bloco ela tiver. Maior a chance aí. Dela resistir a esse 60%. Basicamente. É isso daí gente. Eu já falei um pouco do Thunder. Ao mesmo tempo. Mas. É uma skill que estuna. E ajuda muito. O seu time em questão de defesa. Lembrando que. Tem personagens. Como a Yumi. Por exemplo. Na linha da frente. Que vai zerar a defesa. Tem a Asuka. Que vai zerar a defesa. E tem personagens. Que furam a defesa. Ignoram a defesa. Então. Defesa não é. Dos melhores atributos do jogo. Defensivamente. Mas. Ele é muito forte. Para personagens. Que não ignoram a defesa. Fechou? Ele realmente. Aumentar a defesa de personagens. Sempre foi uma. Uma coisa que vai diminuir bastante. O dano que eles levam. Por isso que existe aí. As personagens que ignoram a defesa. E sempre lembrando. Das que vão zerar a própria defesa. A do Ult. O Ult vai atacar. Um único inimigo. Vai ignorar a Block. Então ela é legal. Contra outras Marys. Mas como a gente viu. O Robert. Tem um bloqueio bem alto. O Yama. Não muito alto. Mas bloqueia bastante. O Ignis. Tem um bloqueio muito alto. Então isso é bem legal. Contra esses personagens. E também não pode ser resistível. Então ele vai ignorar. Block. E Res. Vai ter Splash Damage. Em 40%. Para os personagens que estão. Ao redor. Do alvo principal. Vai aumentar. 20% de ataque e defesa dela. Por dois turnos. Aumenta também. A resistência a Small Skill. E resistência a Ult. Em 5%. Que é pouco. Mas pode ser estacado. Até 3 vezes. Isso por dois turnos. Isso tudo que é por dois turnos. É meio. Meio cocô. Para dizer a verdade. Porque. A maioria dos personagens. Estaca direto. Não tem esse limite de turnos. E mesmo o 5%. Fica 15% no total. Sendo que ela tem que ultar bastante. 3 vezes em dois turnos. Para poder. Vai ter jeito. Vocês vão ver que ela pode ultar. 3 vezes tranquilo. Em dois turnos. Mas mesmo assim. Nada pode interromper isso. Para ela ter um aumento. Não muito grande. Na resistência a Small Skill. E Ult. Então isso é bem ruim. No sentido do ult dela. Comparado a outros personagens. Ela restaura 50 de rage. Para ela. E para o aliado que estiver atrás dela. Isso é legal. Mas 50 de rage. É meh. Se. Quem estiver atrás dela. Foi o Hungry Wolf Terry. Que ninguém usa mais. Para você ver como ela está atrasada. Chegando no global. Aí. Ela restaura 100 de rage. 200 com a arma. E. Ganha uma. Um buff. Tá. Um buff. Que vai aumentar o dano. Que ele daria. Em 5% por um turno. Ninguém usa mais. Isso aqui é. Ridículo. Tá. Não tem outra palavra. Prosseguindo. Se o próprio bloco dela. For maior. Do que o pierce. Do alvo dela. Do alvo que ela atacar. Então. Ela vai causar. Dano. Referente. Ao máximo HP. Desse. Desse alvo. Deixou. Então. Se o bloqueio dela. É maior que o pierce. Ela vai ter um dano. Equivalente ao máximo HP. Agora. Quanto? 30% da diferença. Entre bloco dela. E pierce do alvo. Então. Não vai ser grande coisa. Esse dano. Em HP. Até 25%. Se não me engano. Com a arma. Vai até 30%. Do máximo HP. É difícil chegar a 30%. Mas. Se chegar. É um dano bem consistente. Já aí. Já fica bem legal. Depois que ela voltar. Por um turno. O personagem que estiver atrás dela. Quando for atacado. Ela vai. Da Cher compartilhar. 35% do dano. Que esse personagem. Iria receber. E vai reduzir. Esse dano. Ela vai pegar. Esse dano para ela. E reduzir em 60%. Por isso que eu falei. Que ainda existia. Uma possibilidade. Por que colocar ela. Na frente da Asuka. Por exemplo. Por causa disso. Porque a Asuka. Vai. Dar dodge em tudo. E. Nos que forem passar. Ela pegaria. Então. Deixa a Asuka. Muito mais existente. Quando finalmente. Acertarem ela. A Mary. Vai salvar ela. Bastante. Agora. Por ela zerar o death. Não é o ideal. Só que. Tem outro personagem. Que chegou agora. Há pouco. Que precisa muito. Desse tipo de mecanismo. Tanto da defesa extra. Quanto. Desse negócio. De. Compartilhar dano. Embora esse personagem. Também. Faça. O que está na frente. Compartilhar dano. Mas esse compartilhamento. É mais forte. Que é o Iori. Tá. Então. O Iori. Com mais defesa. E com esse share de dano. Passa a ser muito mais resistente. Por isso. Vale a pena pegar. A Mary. Para time que não é F-mail. Para proteger o Iori. Eu acho que não. O Robert é bem melhor. Beleza. Agora. Se você não pegou o Robert. Ainda assim. Vale a pena pegar a Mary. De novo. Talvez não. Porque o que acontece. É que o Iori em si. Já faz com que qualquer personagem. Que tiver na frente dele. Compartilha esse dano. Então. Seria só pela defesa extra. De 30%. É. É interessante. Porque qualquer coisa. Que você conseguir fazer. O seu Iori. Ficar menos papel. Melhor. Só que. Vamos ver. Vamos continuar lendo aqui. E aí. Depois. Eu dou o meu parecer. No final. Mas. Vai pondo aí. Essas ideias aí. Na cabeça. Tá. Ela vai parar. De compartilhar esse dano. Quando. O HP dela. Tiver menor que 30%. Ela vai ganhar 5%. De um buff. Que é interessante aí. É bem complicado. De entender. Como esse buff funciona. Eu vou tentar explicar. O melhor possível. Durante a passiva. Quando eu ler a passiva. Mas. Basicamente. Ela vai se buffar. Ela vai. Tem muitas coisas. Que vai aumentar. Esse nível de energia dela. Tá. Vamos imaginar. Que esse buff. É um nível de energia. Uma barra. Uma barra de energia. Como tem em vários outros personagens. Então. Essa barra. Vai começar com 100%. Ou seja. A gente vai ver. E depois. Ela vai consumir. Essas. Vai consumir. Essa energia. Com o ult. Ela vai ganhar 5% de energia de volta. Caso. Você não bloqueie. Ou resista. Quando for atacada. Então. Qual que é o problema? Você vai bloquear muito. Então. Só personagens que vão ignorar. Bloqueia e resistência. Como outras. Marys. Por exemplo. Vão acabar. Acertando você. Sem bloqueia e resistência. E te dando 5% dessa energia extra. Né. Fazendo você acumular 5% dessa energia. Então. É um caso muito complicado. A parte boa. É que. Se você for atacado diversas vezes. Você vai acabar. Enchendo bastante. Essa barra de energia. Mas é. Não. Sabe. Não é grande coisa. Sempre tem um porém. Nessas skills. Nesses efeitos da skill. Da Mary. Cara. Anyway. Vamos continuar aqui. Ela vai adicionar. Eu já tinha falado. Quando eu li a skill. Mas. É aqui. Né. Adicionar. Deadly Rose Effect. O efeito. Do Deadly Rose. Pro alvo. Causando. Fazendo o que? Né. Todos os aliados. Que atacarem esse alvo. Dêem 5% do máximo HP desse alvo. Como dano extra. Isso ocorre 4 vezes. Então basicamente. Quem tiver. Esse Deadly Rose Effect aqui. Que ela vai colocar com ult. Vai levar. Nos próximos 4 ataques. Um dano extra. De 5% do máximo HP. Então é legal. Porque já vai perder 20% do máximo HP. Né. 4 vezes 5 aí. 20% do máximo HP. Com os 4 próximos ataques. Esse é um debuff bem interessante. Dura 2 rounds. Então mesmo que você. Não tenha mais tantos personagens. Para atacar. Tantas vezes. Vai pelo menos. Conseguir. Fazer isso em 2 turnos. Que já não é grande coisa. Porque daí já recuperou vida. Etc. Mas enfim. É um buff interessante. Isso ignora. Imunidade a debuff. E não pode ser dissipado. O que é ótimo. Só um personagem pode ter. Esse Deadly Rose. Por vez. Né. Só tem um. Esse. Ó. Só um Deadly Rose. Can be available. É terrível, terrível, terrível. Essa tradução. Só que. Aparentemente. A minha tradução. Para isso aqui. É. Só um. Deadly Rose. Só um desses debuffs. Podem estar. Ativos. Por vez. Fechou? E não pode. Colocar um novo. Deadly Rose Effect. Se o Deadly Rose Effect. Não tiver. Exausto. Ou seja. Você não consegue. Acumular. Stacks. Nesse. Num personagem. Então. Só um personagem. Pode ter. Pela minha. Tradução. Livre. Aqui. E. Você não pode. Estacar. Porque precisa. Exaurir. Primeiro. Esse. Efeito. Para poder. Colocar ele. De novo. E aí. Quando. Exaurir. Você vai ganhar. 15%. A Mary. Ganha 15%. Daquela energia. Que eu falei. Que. Precisa acumular. E esse aqui. É um dos melhores jeitos. Né. O jeito. Talvez. Principal. Que ela vai ganhar. Esse. Essa energia. E aí. A gente quer. Que chega a 100%. A gente já vai ver. Por que na passiva. Então. Esse aqui. É o ult dela. É bastante. Coisa. Que acontece aqui. Mas na real. Na real. Nada demais. Você quer saber. Tem um monte de coisa. Ignorar bloqueio. É legal. Mas ela é tanque. Não vai dar tanto dano assim. Ela não é uma tanque de ataque. A gente viu pelos próprios atributos dela. Vai dar rage. Mas é pouco rage. Para ela. E para quem estiver atrás. O negócio do. Hangry of Terror. Eu já falei. É ridículo. Colocar o Deadly Rose. É a coisa mais interessante. Que ela faz. Esse debuff. E dar o dano referente ao máximo HP. É questionável. Porque vai depender da diferença. De bloqueio e piercing. Como eu falei para vocês. Então. Pode ser que seja bem consistente. Pode ser que não. E. A terceira coisa. Que é interessante falar. Relembrar. Na verdade. Desse ult. É a questão de dar share de dano. Compartilhar o dano que a gente vai atrás. Então. É legal. Mas nada assim. Bizarro. Com a arma. Vale a pena ressaltar. Que ela vai passar. Se curar também com o ult. Ela. Vai passar. Dar um pouquinho mais de rage. Que é 100 de rage. Em vez de 50. Vai. Dar rage também. Quando exaurir. Esse. Efeito aqui. Vai dar 400 de rage. Para alguém que não tiver full rage. Isso é bem legal. É. Basicamente. Eu acho que são essas as coisas. Mais interessantes. Quando ela tiver arma. Então. Faz ela se tornar mais interessante. Sem dúvida. Mas também não salva. Não é um. Sabe. Não é uma coisa. Que vai mudar tanto. O que ela já faz. Beleza. Agora vamos falar da passiva dela. Vai aumentar o anticrítico dela. Então tá aí. 20% de anticrítico. Vai aumentar. 35% de damage. Res rate. 40% de block power. Tá. Isso aqui é muito importante. Porque. As coisas que ela faz. É a chance de bloqueio. Que faz com que. Melhore. E não. O poder de bloqueio. Então. Já não faz muito sentido. Não casa. Sabe aquela coisa que. Tinha tudo para ser muito foda. E. Alguma coisa. Pequena aqui e ali. Vai derrubando o personagem. É esse tipo de coisa que eu falo. Beleza. Mas tá bom. 40% de block power. Ainda assim é bom. Porque o block dela é bem alto. Beleza. Então. Quando ela bloquear. E a chance é bem grande. 40% de block power. Vai fazer com que. Ela tome muito menos dano. Então. Nesse ponto. É interessante. Só a sinergia. Entre as coisas. Que não faz muito sentido. Também vai aumentar. 40% da chance dela dar skill. Que é importante. A gente já viu. Que a skill dela. É importante que ela fique dando. Quando ela entrar em campo. Ela vai ganhar block power. Beleza. Só que aí. Meu. Não faz sentido. Porque logo em seguida. Ela fala. Aumenta 100% do block rate. Então. Eles mesmos se confundem. É uma coisa de louco. É block rate ou block power que aumenta. Eu acredito que seja block rate. Ela tem 100%. Perdão. 100% de chance de bloquear. E ela também vai bloquear. Se ela for critada. Ou seja. Vai ter aquela habilidade que. Outros personagens como o Ignis. Como o Demon Saiy. Que tem. Que é bloquear crítico. Então. Ela vai poder fazer isso. E não pode ser dissipado. Então. Beleza. Primeiro round. Ela vai bloquear bastante. E é isso aí. Basicamente. Por um turno. Ela vai ganhar. Um layer. De resistência a sepsis. Então. É um dos personagens. Existentes a sepsis. A gente vai ver. Que ela vai poder repor. Essa resistência a sepsis. Então. Pode se considerar. A Mary. Uma personagem interessante. Contra times. Que focam. Em sepsis. E aí. Vem o que eu te falei. Começa a ficar bem complicado. Vou tentar. Deixar o mais. Didático possível. Mas a tradução. É ruim. O efeito já é bagunçado. Mas vamos lá. Vamos junto. Ela vai ganhar. Rose Wildness. Diz que vai ser no máximo. Que é 100% de energia. Como eu falei para vocês. Ela. A gente quer que ela chegue a 100%. Então. Aqui diz. Máximo 100% de energia. Cada 10% de energia. Vai ser convertido. Em 5% de block rate. Eu falei de novo para vocês. Que teria um jeito. Para ela ficar ganhando. Aumentando o bloqueio dela. Esse é o jeito. Então. Quanto mais energia ela tiver. Maior o bloqueio dela. Na proporção de. 2 para 1. Então. 10% de energia. Fica 5% de block rate. 100% de energia. Onde a gente quer que ela chegue. Ela vai ficar. Com 50% a mais. Distante do bloqueio. E também. 2% de res rate. Isso. É real time. Quer dizer. Atualiza sempre que. Essa energia aumentar. Não precisa esperar. O round começar. Ou. Qualquer outra coisa. Vai atualizando. À medida que vai diminuindo. Ou aumentando. Essa energia. 2% de res rate. Vai dar no máximo. 20% de res rate. Quando ela chegar a 100%. Pode. Acumular com outros. Outros aumentos. Desses atributos. Tranquilo. Vai restaurar. A mesma porcentagem. De HP. Para ela. Quando ela ganhar energia. Então. Lembra que ganha 5% lá. Que eu falei com o ult. Dependendo do que acontecer lá. Do bloqueio e tal. Não vou repetir. Bem. Cada vez que ela. Ganha energia. Ela ganha a mesma quantidade. Em HP. No começo do turno. Do oponente. Todo rage. Que ela tiver. Nela ainda. No máximo. 300. Pontos de rage. Vão ser tirados. E transformados. Em. Wildness Energy. Essa energia dela. Então. Ela vai converter. O rage. Que sobrar. No final do turno. Para essa barra de energia. Nela aí. Aqui diz. Em proporção. Qual é a proporção? Eis a questão. Então. É uma proporção. Não sei qual que é. Né. Não vai ser 300 para 300. Então. Fica aí. No ar. Que aqui na skill. Não tem. Fechou? Então. Ela vai. Vai. O importante. Porque. O que dá para saber. É que ela vai. Abrir mão dessa rage extra. Que sobrou. E vai converter em. Barra de energia. Vamos que vamos. Segue. Segue aqui. O enterro. Aí você. Pergunta. Pô. Johan. Mas isso aí. Fica ruim. Né. Cara. Porque. Vai que ela está quase lutando. Né. Quase para ultar de novo. E tal. Eu não quero que ela abra a mão. Dessa rage aí. Porque. Ela vai. Vão bater nela. E ela podia ultar de novo. Eu vi que é importante ela ultar. E. E aí. O que acontece? Não. Calma. Calma. Porque. Nesse ponto. O pessoal pensou. Né. Ela não vai se sabotar. Tanto assim. Porque. No começo. Do seu próprio turno. Ela vai restaurar. Todo esse rage. Que ela. Cedeu. Vai. Que ela transformou em energia. Ah. Agora sim. Então quer dizer que. Eu tenho que fazer com que. Vários personagens. Dê rage. Para ela. Né. Mesmo depois que ultar. Né. Personagens que. Que dão rage. Para outros personagens. Para que ela. Termine o round. Com bastante rage. E possa encher bem. A barra dela. Precisamente. Perfeito. Exatamente. Eu não falaria melhor. Mas essa é a sinergia. Que você tem que buscar. No seu time. Se você quiser usar ela. Esse ganho. Essa recuperação. De rage. Dela. Na verdade. Não vai ser afetado. Para. Por. Mecanismos. Que diminuem. Ou aumentam. O ganho de rage. Quando o aliado. Que estiver atrás dela. A atacar. Ela ganha. 50 de rage. E 6%. Do. Da energia. Aí. Rose. Wildness. Ou seja. Ela vai ganhar rage. Que ela vai converter. Que é legal. E além disso. Ela já ganha 6%. Ou seja. Já recupera também. 6% de. 5% né. De vida. Então vai ser bem legal. 5%. É mais ou menos. Vai. Estou arredondando tudo. Mas vai recuperar a vida. O que é legal. E 50% de rage. Vai recuperar a vida. Que é legal. E 50% de rage. Para acumular. Então quem tiver atrás dela. Se atacar bastante. Já vai ajudar ela bem. Se tiver. Só. Um. Personagem. Em campo. Né. No caso. Por exemplo. 1x1. Ela é que ganha esse efeito. Então quando ela atacar. Ela vai. Recuperar a vida. E vai recuperar a rage dela própria. Fechou? É isso que. Vai contar isso no x1. E aí você. Você vai me perguntar. Pô. E olha legal. Entendi. Até que não ficou tão complicado assim. Esse ganho e perda de energia. Ganho e perda de rage. Mas você falou várias vezes. Que o ideal. Que a gente quer. Que ela chegue em 100% de rage. Em 100% da energia. Por quê? Tá. Porque quando ela chegar em 100%. Ela vai esvaziar. Esse. Esse pull. Vai zerar. E vai ativar. O que eles chamam de body skill. Body skill. É basicamente. Skill corporal. Sei lá. Lixo. Não importa. Vai ativar um efeito. O que que faz esse efeito? Ganha o máximo. Efeito. Do. Da energia dela. Tá. É como se ela estivesse cheio. Por um turno. Ou seja. Ela não perde. Que de novo. Poderia se sabotar. Mas não se sabota. Eles pensaram legal nisso daí. Ela ganha. O máximo de buff. Só que. Isso aqui. Dá no mesmo. Que se ela tiver 100%. Antes. Ou depois de perder o 100%. Dá no mesmo. Mas o que vem depois. É que é legal. Faz com que ela seja. Imune a dano. E ela tira todos os. Efeitos negativos dela. Quando ela for atacada. Da próxima vez. Então. O próximo dano nela. Vai zerar. E vai limpar. Todos os efeitos negativos. Que tiver nela. Mas não para aí. Ela também vai. Contra atacar. Com o ult dela. Olha que legal. Olha só. Como começa a ter sinergia. No próprio personagem. Então eu falei. A Mary. Tinha tudo. Para ser uma personagem fantástica. Mas tem vários lugares. Que ele se sabota. Ela se sabota. E tem vários lugares. Que não. Que dá para você ver aqui. Que foi bem pensado. O esquema da lutar. Gerar energia. Colocar o deadly rose. Consumir os 4 deadly rose. Para ganhar mais energia. Recuperar o HP. Ultar de novo. Como contra ataque. Quando ela ficar com 100%. E for atacada. Meu. Tudo isso. Faz sentido. Beleza? Aí diz que. Imediatamente. Ela recupera 50%. Dessa energia. Quando ela receber dano fatal. Quando ela receber dano fatal. Ela também vai recuperar 30% do HP. E 300 de raid. Tirar todos os debuffs. Incluindo petrificação. Aumentar a resistência ult dela. Em 30% por 2 turnos. Não pode ser dissipado. Ela vai ganhar. Um aumento de bloqueio. Por 1 turno. E isso pode ocorrer. 2 vezes por partida. Ou seja. Ela resiste a dano fatal. 2 vezes por partida. E uma vez só. Se ela tiver. No x1. Fechou? Então. Recapitulando. Chegou a 100% de. Energia. Aí. Que é o que nós queremos. Ela vai. Ficar imune ao dano. Levar a 0. No próximo ataque. Vai contra atacar com o ult. E vai limpar todos os. Os debuffs dela. Que é. A grande coisa da Mary. E é isso aí. Fechou? E aí. Quando ela. Receber fatal. Damage. Dando fatal. 2 vezes por partida. Vai recuperar 50% dessa. Dessa barrinha. A gente quer que chegue a 100. Vai estar perto. Restaurar HP e rage. Tirar os debuffs. E aumentar o ult. Res dela. O problema. É que é só 2 vezes por partida. E não tem nada aqui. Que diz que ela vai ressuscitar. Ou nada disso. Aí você que está atento. Fala assim. Pô. Mas você não falou que tinha um jeito dela. Recuperar aquela camada de sepsis. Ah. Está esperto hein. E tem. É com lake gente. Está com lake. Quando ela chegar a 100% da energia lá. Ela vai recuperar essa. Ganhar uma. Camada de sepsis. De resistência a sepsis. É isso. O lake também. Aumenta algumas coisinhas. Como sempre. Mas a outra coisa interessante. Que faz é. Fazer ela curar. O personagem que está atrás dela. Tem uma circunstância lá. Mas quando atingir. Ela vai. Recuperar. HP. De quem está atrás dela. O que também é interessante aí. Para. Iores. E tudo mais. Tá. Então. É basicamente isso. Mas também não muda mais nada. No lake. Né. E o S-Max dela também. Diminui. Pierce. Dos alvos que ela acerta. E tal. Mas Pierce. É bobagem. Só ajuda ela própria. É interessante. Que ele começa. A. 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 Ter uma recuperação de HP maior. Mas essa. Recuperação de HP. De novo. É capada. Se tiver um outro personagem. Do outro lado. Que. Ou qualquer efeito. Né. Qualquer. Fight Soul. E tal. Que cape. Quanto HP. Você pode receber. De volta. Né. A oportunidade de cura. Enfim. Beleza. Mas então o S-Max vai ter umas coisas legais. Mas não é. Supimpa. E o lake. Ajuda um pouquinho. É. Ajuda a sinergia com alguns personagens. Mas também. É. Não muda muito. A mecânica dela. E é isso aí galera. Tá aí a minha análise. Bem detalhadinha. Pra vocês aí. Da Mary. E assim. Galera. Se vocês gostaram. Deixa o like. Cara. Foi assim. Complicado de fazer essa análise. Que vocês viram. Eu fiz o meu melhor. Porque as mecânicas são confundidas. A tradução está ruim. Eu tive que procurar vídeo da Mary lá fora. Pra ver como é que funciona. Pra ver se é a mesma coisa pro global. Se mudou alguma coisa. A própria soul dela. O tipo de soul tá errado. Então foi difícil achar os vídeos. Porque. Na real. Muito pouca gente usa a Mary lá fora. Cara. Foi de um puta trabalhão. No meio do feriado aí. Entre. Natal e Ano Novo. Pô. Né. Se isso aí não é. Uma amostra do carinho pra vocês. De novo. Não sei o que é. Então assim. Se puder ajudar também. Compartindo esse vídeo. Comentando. Se inscrevendo no canal. E se der ainda mais. Pra se tornar membro. Aí você enche o coração da gente de alegria. Porque graças a membros do canal. Inclusive. Que eu parei meu dia. Pra fazer isso pra vocês. Abraço. Um abraço. Fernandão. Adriano. Todo mundo que é membro aí. E também pedi o vídeo dela. Né. O Thiago também. Galera aí. Que pediu o vídeo dela. E. Cara. Vocês que manda. Né. A gente sempre que pode. Dar essa força aí. Pra pros membros do canal. Ditando a pauta. Inclusive. Do canal. Beleza. Então. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E o meu veredito. Da Mary. Vamos lá. Que é o que eu acho que vocês querem saber. Mais que tudo. Eu acho que é um personagem que. Tá ultrapassado gente. Esse é o grande negócio. Se na própria skill. Tem um esquema falando assim. Se você tiver o Hangry of Terry. No time. Não é um indicativo. Uma prova. De que o personagem tá ultrapassado. Eu não sei o que é. Normal. Que não é um time female. Eu já vou falar sobre o time female. Mas. Um time normal. Híbrido. Eu não acho que vale a pena pegar a Mary. De novo. Ah. Mas você falou várias vezes. Que dá pra combar com o Iori. Por exemplo. Proteger mais. O Iori. Dá. Dá. Mas eu mesmo falei que. Não é tão necessário assim. Beleza. Um Ignis na frente do Iori. Pode ser tão bom quanto. E se você tiver. Outros personagens. Como Yamazaki. Ou. Ou. Vão funcionar. Talvez até melhor. Do que a Mary. Ela tem mecânicas interessantes. Isso aí. Falei. Durante a análise. Mas não acho que ela tenha. Muita valia. Hoje em dia. Tá. Agora. E se você tem um time female. Sendo que ela vai vir de graça. Já veio. De graça. Aí irmão. Pode ser uma boa. Porque. Depois dela. O próximo tanque é Dolores. Lá. Pro inferno. Daqui a um ano. De jogo. Então. Se você quer mesmo. Manter. Você falou. Não. Não vou. Não vou. Colocar híbrido. Eu quero manter. Meu females. Custe o que custar. Então. Ela vai ajudar bastante. O seu time. A melhorar a defesa. Como eu falei. E combar. Legal. Dá. Aumenta bastante. Aí. A sua linha da frente. A tributinha da frente. Quem está atrás dela. Combando com a Mai. Por exemplo. Então. Eu acho que tem espaço sim. Pensando nesse sentido. Não vai me falar. Pô. Coloquei no time. E ela não é muito boa. Ela não é muito boa. Mas. Qual o próximo tanque. Que você vai ter. Só lá na frente. Então. Nesse caso. É a vida. Né. E ela pode ser usada. Mas eu acho que ela. Vai ajudar a time female. Sim. Eu acho que vai ser legal. Agora. Com parcimônia. Né gente. Logo mais. Vai vir. Crisálide. Vai vir. Como eu sempre falo. Shunnei. Que são os dois que. Eu quero. E tal. Mas tem outros personagens. Do Olon. Pra frente. Que é excelente. Um tanque excelente. Mas. Não são female. Né. Então. Ah. O Kyo. O próprio Kyo. Né. Que vai mudar. Vai entrar no lugar do Ignis. Vai ser na. Da linha da frente também. É. Tem a Yumi. Já que não vai sair. Na linha da frente. Então assim. É isso gente. Se você for. Pensar. Que vai ter um formador. Que é masculino. Mais a Yumi. E vai ter só mais um personagem. Na linha da frente. Será que precisa ser a. A Mary. Pra você fazer female. Se quiser. Como eu falei. Só nessa circunstância. Manda pau. Se não. Espera a Kula. Mesmo. Sei lá. Põe a Kula. Mesmo o Gank. Ou a Isla. Na linha da frente. Embora elas sejam de linha de trás. Põe elas na linha da frente. Aí. Talvez já. Funcionem melhor. Por serem personagens mais recentes. Mas não é de todo errado. Se o seu time é female. Dá pra você. Ainda pensar em usar ela. Fechou? Então eu acho que. Esse é o melhor veredito que eu posso dar. Depende do seu time. Pra variar. Mas se o seu time é híbrido. Esquece ela. Eu não investiria. Aí. Mais pra frente. Os caras vão me cobrar. Pô. Eu coloquei. Estou enfrentando umas merda. E estão muito difíceis de matar. Não sei o que. Gente. Ela não revive. Ela não capa dano. Ela. É. Tem poucos mecanismos. Que. De cura. Que ignoram resistência. A cura. Né. Aquele debuff lá. Que eu já expliquei 20 vezes. Não vou me enrolar de novo. Ela só resiste a morte duas vezes. Tá certo que ela zera dano. Várias vezes. Beleza. Pode ser. Ela vai zerar alguns danos. É verdade. Mas é basicamente isso. Você vai depender disso. E tem outros personagens. Que tem muito. Muito mais recursos. Para se manterem vivos. Então. Entendeu? Qual que é? É isso. Beleza? Então. Tá aí meu veredito. De novo. Gostou? Deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima.